Este é o canal do Vovô Moleque! E hoje vamos continuar falando sobre PK-XD! E o vídeo de hoje é sobre os 10 bugs mais malucos que existem no PK-XD! Vocês vão adorar! Atenção, vovô! Número 10! E nesse vídeo colocaram a cama bem no alto da parede numa casa de dois andares. Aí o bug é pular na cama e ficar metade num andar e metade num andar de baixo! Que maluquice! No outro vídeo mexeram com uma privada, pessoal! Colocaram bem na porta da casa que dá pra rua! E aí tá fazendo um cocôzinho bem de frente pra rua! Mas que vergonha! Número 9! E agora são bugs com pets do PK-XD! Colocaram o pet lá em cima nos balões e ele ficou andando em cima do telhado da loja! Que demais! E depois pegou o pet e levou ele lá pra sorveteria, pessoal! Jogou ele lá dentro e ele virou um pet sorveteiro! E agora bem em cima do muro, deixou o pet ali e ele ficou preso dentro do muro! Eu não acredito! Coitadinho do pet! E por último, é colocar o pet dentro do aquário, pessoal! Vocês não vão acreditar! Ainda bem que era um tubarão! Número 8! E agora são os bugs tomando banho no PK-XD! Colocaram um chuveirinho! Dentro do chuveiro um banquinho azulzinho! Aí, pessoal, dá pra tomar banho sentado! Eu não acredito! E não foi só esse, não! Aí colocaram outro chuveiro, só que de lado, na parede! E a água cai de lado! Deu certo! Até que funciona! E pra terminar, pessoal, colocaram uma banheira! E dentro dessa banheira, colocaram uma cadeira de gamer! Dá pra acreditar? Ah, encheram de água, jogando PK-XD e tomando banho! Número 7! Hum, o que vai ser dessa vez, produção? Um foguete na parede? Não, não acredito! Vai pro... Olha! Não é que deu certo? Cuidado, hein! Vai passar mal aí em cima! Ah, vamos fazer outro? O que é isso, pessoal? É uma cadeira de simulador de videogame? Olha só o pulinho! Olha! Eu gostei desse bug! Muito bonitinho! Número 6! Hum, e o que será dessa vez? Uma água e uma ração na parede? Não pode ser! Não acredito que vai ser com um pet! Não! É um jacaré na parede! É um jacaré... Spider? Homem-Aranha? Que que é isso? Agora é o banho? Ah, o... Que pet é isso? É um porquinho? Tá tomando banho na parede! É o porquinho Spider! Que demais! Número 5! Qual bug vai ser agora? O que que é isso, produção? É um pula-pula? Tá colocando do lado de fora? Nossa! O pula-pula foi pro meio da rua! Cuidado menino! Vai ficar pulando no pula-pula no meio da rua! Que que é isso? Olha! Agora é um balanço! Conseguiu também colocar o balanço pro lado de fora? Que demais esse bug! Número 4! Agora o que que será? Tá trocando de casa? Nossa! Tá em um paredão dentro da casa? É isso? Um monte de parede? Olha pessoal! É uma casa dentro de outra casa? Eu não acredito! Que interessante! E agora ele tá colocando ali uns móveis! Tá parecendo um corredor ali, né? Entre as paredes, pessoal! Vamos ver! Olha! Ficou parecendo um brinquedão! Aqueles de festa de aniversário! Que demais! Número 3! Esse jogo do PK-XD tá demais! Que que tão fazendo agora? Tão colocando móvel do lado de fora da casa? É isso? O que que dá na cabeça da pessoa pra fazer isso, pessoal? Olha! Um monte de móvel! Um atrás do outro! Do lado de fora! Mas o que que vai acontecer? Eu não tô entendendo! Olha! O menino tá do lado de fora! Cuidado, menino! Você não pode cair! Isso é perigoso! Olha! Ai, ai, ai! Tô com medo! Ah! Já era! Número 2! E agora com balanço, vamos ver! Balançando! Agora uma dancinha marota! Olha o bug, pessoal! Não acredito! Ele tá afundando! Parece uma areia movidiça, pessoal! Que demais! E agora na água, o que que vai fazer? Tá com essa armadura de dragão, né? Tá tentando alguma coisa! Pessoal, ele tá andando na água! Eu não acredito! Esse bug é sensacional! Número 1! Qual vai ser o primeiro bug do PK-XD? Eu quero ver! Tá fazendo um carinho ali no pet, batendo um papo com o robô! Parece que não aconteceu nada! Vai fazer mais um carinho no pet, batendo papinho com o robô! O quê? Ele tá no céu, pessoal! Eles foram pro céu! Olha só! Eles tão vendo a ilha do PK-XD lá de cima! É sensacional esse bug! Eu adorei! E agora uma paradinha pra fazer o... Intervalo do vovô! Pessoal, quem estiver gostando do vovô fazendo o PK-XD, tem que deixar um like nesse vídeo e também se inscrever no canal do vovô! O vovô vai ficar muito feliz e vai ter certeza que vocês querem que o vovô continue fazendo o PK-XD! Ah, eu achei sensacional fazer esses bugs todos do PK-XD! Um abraço enorme pra vocês, meus amigões!